Corinthians amassou o Fortaleza no primeiro jogo das quartas de final, um grande jogo de coronado que marcou um golaço e Yuri Alberto marcou um segundo tempo e decretaram uma grande vitória pro Corinthians que foi com um time misto e até os próprios corintianos achavam que seria um jogo difícil, mas foi mais fácil do que pensava, analisa comentaristas, deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV, bora pro vídeo. Bem clara, não foi uma vantagem magra do Corinthians no jogo e talvez tenha sido o jogo que o Fortaleza teve mais dificuldade jogando dentro de casa, lembrando que o Fortaleza não perdia dentro de casa, acho que é 15, 21 jogos, muito tempo e o Corinthians foi lá e fez o serviço. Os números nem mostram o que a gente acabou de assistir, você vê 9 a 11 em finalizações, então foi equilibrado, pós-de-bola também equilibrado, não, não foi equilibrado. Nesse caso os números não traduzem fielmente o que foi o jogo porque se o Fortaleza finalizou 9 vezes, a gente não consegue enxergar 9 finalizações que levaram perigo ao gol corintiano. No Corinthians o tempo todo foi perigoso no campo de ataque, mas eu estava comentando o seguinte, é normal do torcedor, normalíssimo, que ele tenha assistido aos programas como seleção ontem e a maioria dos programas, como a gente, colocava o Fortaleza como favorito. A maior parte das pessoas que eu ouvi falar colocava o Fortaleza como favorito, afinal a gente está se referindo a um clube que é terceiro colocado do campeonato brasileiro contra outro que está a 16 das 26 rodadas no Z4. Mas uma coisa é ser favorito, a outra é entrar em campo e fazer o seu favoritismo prevalecer. O Corinthians amassou o Fortaleza e aí o que eu queria falar é que não estavam errados os comentaristas, que como eu apontava o Fortaleza como favorito, errado está na minha opinião o Corinthians em ter tão poucos jogos bons como o de ontem, porque deveria ser com investimento, a qualidade dos jogadores que tem hoje. O Corinthians tem uma folha salarial de 22,5 milhões de reais por mês. Ele gastou só em contratações no ano, para trazer 20 jogadores, 20, 172 milhões de reais. Ele tem um orçamento bilionário, ele tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, 22,5 milhões Corinthians, 7 milhões o Fortaleza. 900 milhões arrecadados no ano passado, o Fortaleza 370, então é menos da metade. Então o errado é um time como o Fortaleza ter uma temporada com jogos muito melhores que o Corinthians na média. No meu entendimento, o jogo de ontem deveria ser mais constante por aquilo que o Corinthians investe e tem de material humano lá. E não é de hoje. Já há algum tempo o Corinthians reúne bons jogadores e não consegue entregar de acordo com o investimento. Então o fato de o jogo de ontem ter sido um ponto fora da curva na trajetória corintiana, no meu entendimento, merece uma reflexão. Ele deveria ser mais rotineiro. O Corinthians tem jogador para estar muito melhor do que na draga em que ele se encontra hoje, mesmo antes da janela, inclusive. Então assim, não é normal você ver um clube com tanto recurso e estar brigando pelo segundo ano consecutivo, ferozmente contra o rebaixamento. A realidade corintiana, no meu entendimento, deveria ser muito mais a que a gente viu ontem do que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Quando você fala isso, você tem razão. Você não está falando que você tem que ganhar todos os jogos, mas você tem que jogar compatibilmente, dignamente, todos os jogos, entendeu? Como um grande clube que é. Com organização, com soluções, você pode perder o jogo no final. Mas acho que o clube que é grande, que tem um mínimo de estrutura, ele tem que entregar alguma coisa dentro de campo. Ele pode não conseguir a vitória, mas ele tem que justificar a sua grandeza, o seu tamanho. E estava faltando isso ao Corinthians, como falta a outros grandes clubes do futebol brasileiro no momento. Mas ontem foi um jogo exemplar, cara. E o Corinthians acho que deveria balizar a sua reta final de temporada no que o fez no segundo tempo do Newton Santos contra o Botafogo e no jogo de ontem. E aí a gente vai discutir daqui a pouco qual eu partiria desse princípio. Três volantes, o Garro, aí vai vir o Depay e provavelmente o Yuri Alberto, entendeu? Eu acho que esse é o time que está dando liga, está dando jeito no Corinthians. Imaginando que o Depay vai estar bem para fazer ali um segundo atacante junto com o Yuri Alberto. Mas é o sistema que deu certo. O Lédio Dias, como é que seria o seu time, então, para eu entender? Não, partindo dos jogos bons que o Corinthians fez. Segundo tempo contra o Botafogo e até o primeiro tempo não foi ruim também. E o jogo de ontem, do meio para frente. Bidon, 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 que foi muito bem também contra o Botafogo. Sim. Charles. Martínez. Talvez o Martínez. Já barrou o Ranieri. Já barrei, já barrei. Já bolado com o Martínez. Desculpa, Ranieri. Pode ser uma boa solução no segundo tempo. Enfim, paciência. Garro. Não dá para botar os dois juntos. Garro e Coronado. O Coronado jogou muito bem ontem. Depay. Já que Depay vai ter que jogar. Tem toda a expectativa. E o Yuri. Tales não. Tales não? Tales não. Tá de segundo tempo. Romero, segundo tempo. É o que eu faria. Mas eu não sou o técnico. Você é o Lédio da Fiel. É só a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião aqui. Estou dando a minha opinião aqui. Estou dando o time. Na defesa... Acho que na defesa é aquilo lá. Olha as opções. Félix Torre, Gustavo... A Zaga jogou contra o Botafogo. De ontem era reserva. De ontem era reserva. Eu acho que o André... Às vezes ele joga com três zagueiros. A questão é o seguinte. Ele tem, nesse momento, o elenco... Tem, agora tem jogadores. ... com muita opção. Antes de passar para o Ramon, só para voltar àquela tese da qual estávamos falando. O Coronado, por exemplo. Cara, ele é um jogador que custa dois milhões de reais por mês. Então, assim, ontem ele jogou muito para mim. Muito bom. Se não foi a melhor atuação de um corintiano no ano, foi uma daça. Eu acho que a atuação mais importante de um jogador do Corinthians no ano foi a de ontem. É só o terceiro jogo em que o Coronado marca gol, desde que chegou o Corinthians. Ele marcou contra o Racing, contra o São Paulo e ontem. Para um jogador que custa dois milhões por mês, o que ele fez ontem tem que acontecer com mais frequência. Então, assim, o Corinthians jogou muito bem ontem. Mas é o que esse time deveria dar com mais frequência, de acordo com a qualidade que ele tem. E não é de hoje. E não é de hoje. E se essa qualidade não vem acontecendo no campo, é porque as últimas gestões do Corinthians se demonstraram muito ruins. Porque a qualidade está lá nos elenques corintianos. A qualidade, o custo. E o time está brigando para não cair pelo segundo ano consecutivo. Ramon, diga lá. Não, a minha crítica, o meu xará, o Ramon Dias, é exatamente essa questão dessa mudança tática que ele faz praticamente todo jogo. Assim, eu acho que para o Corinthians, um time que está se reforçando e reforçando muito bem com o elenco, como você falou, e eu concordo. Antes mesmo do Carrijo e do Memphis, era um bom elenco. Eu acho que essa questão de ele ficar trocando toda hora o esquema com três aires ou linha de quatro, isso mexe muito com os jogadores. É questão de movimento, questão de marcação, questão de você estar apertado, dominar uma bola de cabeça baixa. E você já entender onde está o seu companheiro. Essa mudança, essa alternança, principalmente durante o jogo, na minha visão, é muito ruim. A minha crítica ao Ramon é em relação a isso. Eu acho que ele tem que definir o esquema, definir uma base dos onze e seguir. Eu acho que esse esquema com três... Você não acha que pode ter jogo que ele entenda ser mais propício para três zagueiros, jogo que ele entenda ser mais propício para... Mas ele tem que ter uma base, na minha opinião. Ele não pode mudar isso toda hora. Isso é muito ruim para o jogador. Contra o Botafogo, ele jogou o primeiro tempo com linha de três... E foi mal. E no segundo tempo, linha de quatro. E melhorou. Melhorou. Exatamente. A impressão que eu tenho é que a linha de três era, até essa semana, o ponto principal dele. Ele só não atuou com linha de três quando ele não tinha zagueiro para colocar em campo, até porque o Bidu não é um grande marcador, então ele achou esse jeito de jogar, usando os laterais como alas, e ele vinha jogando assim. Assim, o segundo tempo contra o Botafogo e o jogo de ontem podem ter apontado um outro caminho para ele. Por quê? Ele se resguarda com esses três volantes. Eu concordo que o Corinthians tem que jogar com esses três volantes. Principalmente quando tiver o Garro. O Garro é um jogador que ele se desgasta muito ajudando na fase defensiva, ele consegue recompor, ele vem buscar muita bola, mas tem que dar mais liberdade para ele. E essa questão lá, o Bidu não marca bem, eu jogo o Bidu, eu jogo o Hugo. Ontem o Breno Bidon fez vários cobertores do Hugo. Ajudou muito, assumindo do lateral do Fortaleza, quem pegava de um lado era o Bidu e do outro era o Charles. E o Rian flutuava nesses lados onde a bola estava, para ajudar a fazer essa trinco, esse quarteto ali, se a gente colocar o zagueiro. Então o Corinthians foi muito resguardado, né? O Fortaleza era um time muito vertical, usava muito a roubada de bola e tentava acionar Pikachu e Breno Lopes em velocidade, e não conseguia porque o Corinthians estava muito bem resguardado por esses três volantes. E o Coronado jogou muito bem ontem pela capacidade técnica que tem, pela liberdade que ele teve de movimentação, Rizek. Ele jogou ontem, você vê ele jogou e falou, caramba, que jogador é esse? Por isso que ele tinha. Ele tinha liberdade de movimento no campo, ele não tinha aquela obrigação, sem a bola eu tenho que fechar do outro lado, aí o jogador fica restrito àquele lado do campo. Ontem ele teve liberdade. E quando você joga com três zagueiros, você força a outra equipe a ter um meio de campo, teoricamente tu vai ter menos jogador no meio de campo, você força a última linha. Com três volantes, você segura mais e dá um pouco mais, segura mais o meio de campo e dá estabilidade para a linha defensiva. Todo treinador tem seu estilo de trabalho, eu gosto de jogar assim. Mas aí o Ramon tem que ver as características de jogador que ele tem. Aí o momento também grava, porque quando ele assumiu, o Corinthians estava sendo amassado todo jogo. E os zagueiros estavam virando personagens negativos todo jogo. A maneira como ele estancou a sangria inicialmente foi jogar com três zagueiros. Eu acho que defensivamente, quando ele colocou três zagueiros no começo, o time melhorou, cara. Talvez o Corinthians tenha chegado num outro estágio agora já com ele, tenha evoluído, ele possa abrir mão de um terceiro zagueiro. Ele melhorou defensivamente, agora ele está tentando organizar ofensivamente. Mas no primeiro momento eu acho que foi bem importante jogar com três zagueiros. E vocês estão esquecendo de um personagem que ele, nas entrevistas, faz questão de colocar no patamar do Memphis, que é o Carrilho. Ontem o Carrilho entrou bem, já tinha entrado bem contra o Botafogo também. E se você pegar as entrevistas dele, vai ser titular com o Ramon. Esse ano ainda, você acha? Vai. Vai ser. Eu acho que fisicamente... Porque ele quando fala do Memphis, ele faz questão de colocar o Carrilho no mesmo patamar. É um grande jogador. Já trabalhou com ele, jogador de seleção. O Carrilho foi contratado porque o Ramon pediu. Ele era titular absoluto do Ramon no Al-Rilau. Naquele jogo, Al-Rilau e Flamengo, o Carrilho jogou de meio campo e jogou uma enormidade naquele jogo. Ele e o Vieto. Jogou muita bola. Ele comeu... Acho que foi o melhor jogador do time naquele jogo. Então, eu estava até fazendo esse exercício aqui, pensando. O jogo é contra o Atlético-Guanianense, que é o lanterno do campeonato. Está num momento muito ruim. O Corinthians tem que ganhar. Ele pode jogar sábado só com dois volantes. O Carrilho é um jogador multifunção, ele pode fazer, atacar e defender. Ele é elétrico, ele era atacante, ele agora é meio. Ele era ponta. Ele pode ser ponta também, mas ele é muito mais meio. Então, ele pode fazer, bota um time mais ofensivo, segura um volante no banco. Ou então, ele pode... Eu não faria, mas ele pode querer, até com reconhecimento ao Coronado, botar Garro e Coronado junto. Mas isso eu não faria. Eu também não. Eu acho que ele pode mexer no tripé se ele botar o Carrilho. Eu não mexeria no tripé. Mas o Carrilho pode fazer essa função de defender só também. É, sendo terceiro pelo lado direito, não. Pode, pode. Ele jogava assim. Mas tem isso. O Carrilho é uma contratação muito grande do Corinthians. Muito grande. E a tendência, até por ter sido um pedido do Ramon, é que ele jogue, cara. Eu acho que o Thales sai do time. Eu acho que o Thales sai do time. Eu acho que sai do Yuri. Não, é isso que eu estou falando. Pode ser. Menfis jogando. Menfis jogando, eu acho que é o... Carrilho. O Carrilho, o Thales e o Menfis. Então você vai abrir mão de um volante. Não, porque quando você falou da vaga... Ah, sim. O Carrilho é o Carrilho antes. Não, eu não estava colocando o Carrilho ainda. Eu estava pensando nessa situação de jogar o Menfis e o Yuri Alberto. Eu acho que o Menfis disputa com o Yuri Alberto. Eu acho que o Thales não sai da equipe nesse momento. Agora, gente, assim, varia, né? Por exemplo, semifinal, ainda não foram só os traves os nomes. Semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele pode jogar de um jeito mais cauteloso. Joga a jogo. No Maracanã. Colocar três volantes contra o Atlético-Guanense em casa. Pode jogar. Ele vai jogar mais ofensivamente. Pode jogar com dois meias. Quando você tem esse nível de investimento que o Corinthians tem no seu elenco, isso te dá essa condição, cara, de você jogar cada jogo de um jeito. Acho que isso é normal. Eu acho que é o normal. Exatamente, é o normal. Falar um pouco do time derrotado, cara. O Fortaleza ainda tem um saldo da temporada muito positivo, mas o momento, assim, se você pegar os últimos jogos do Fortaleza, o time caiu muito, né, cara? Pois é, eu achei muito ruim ontem. Muito ruim. Agora, por exemplo, a derrota para o Botafogo não foi assim. O Fortaleza jogou um bom jogo contra o Botafogo, né? Claro, eu não achei não, né? Não, mas não foi que nem ontem, né? Não, pelo menos competiu. Foi competiu. Ele não viu a bola, cara. Foi competiu. Agora, os últimos jogos foram realmente muito ruins, cara. O de ontem, especialmente. O de ontem foi muito ruim. Frustrante. O de ontem, nada deu certo, mas contra o Botafogo, eu achei que o Voivoda botou a equipe muito atrás. Estou contigo, Graal. E deixou o Botafogo. Ele quei o contra-ataque, mas o Botafogo é muito rápido. Pela maneira, pelo momento que ele chegou no jogo contra o Botafogo, ele poderia ter sido um pouco mais ousado. É difícil enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, porque o Botafogo, dos 20 clubes da Série A, acho que é o time que joga numa intensidade muito maior que os outros. Parece que é um grau, dois graus acima das outras equipes. A intensidade do Botafogo é muito grande. Eu acho que ele ficou meio receoso com isso, trouxe a equipe para trás. Agora, ontem, ontem não deu nada certo. Contra o Internacional também, não foi o Fortaleza que nós estamos acostumados, só que o Fortaleza está oscilando num momento crucial da temporada, que é a reta final de Sul-Americana e de estar como protagonista no Brasileiro. Cara, Sul eu acho que ficou muito difícil, né? É difícil tirar dois anos. Vai ter que fazer o jogo do ano contra o Corinthians. Muito difícil. Lá na Anel Química, o jogo do ano. Eu acho o Rizé do Fortaleza pegando esse gancho aí, nem fala muito do Atlético Paranaense, porque jogou um time em reserva, né? Pensando no jogo de ontem. Mas contra o Botafogo, eu acho que... Aí não tem isso, descansou o time titular, o Corinthians não estava com a sua força máxima ontem, e o Fortaleza foi amassado por um time misto do Corinthians ontem. Eu acho que a ideia do jogo do Botafogo, como o Graffa falou, eu acho que ele poderia ousar mais. Ele tira o Pikachu, tira o Tinga, joga o Brits de lateral e joga o Moisés numa dessas pontas. E aí o time não funciona, não consegue ter essa bola para contra-atacar, não consegue trocar três passos e contra-atacar e cede o espaço no jogo posicional do Botafogo que faz e faz muito bem. Para mim o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. Mas assim, contra o Inter, no primeiro tempo, assim, os minutos iniciais, os 20, 25, foi um amasso do Inter também. O Fortaleza abdicou das suas ideias e melhorou um pouquinho no final, o Tite fez um golaço ali depois. E o segundo tempo foi o controle total do Internacional também. E isso, e o que eu estou falando, assim, fica mais, afirma mais na coletiva, na entrevista que deu o Tinga, pós o jogo, que ele fala assim, ah, nós viemos aqui no Belo Horizonte para se defender. O time do Fortaleza brigando na altura que está na tabela, não pode jogar para se defender. Não é característico do Tinga. Exatamente, é isso que eu estou, assim, você pode jogar para se defender, você só não pode abdicar das suas ideias. É isso que eu não concordo, que eu achei que contra o Botafogo e contra o Internacional, o Voivô derrou, na minha opinião, nessa questão de abdicar das ideias. Ontem não, ontem jogou mal, porque o Corinthians foi melhor, o Corinthians dominou o meio de campo, não deixou Sacha, Hércules e Pochettino jogarem, e conseguiu ter muito volume de jogo. Talvez seja o melhor jogo do Corinthians no ano, hein? Ah, concordo, senhor. Talvez seja o melhor jogo do Corinthians no ano. Melhor que o Fluminense, o Werner fez aqueles gols. Eu falei no início do programa, foi o melhor jogo, um jogo mais completo. Repertório. Nos setores, os três setores trabalhando muito bem. E ativamente, individualmente, setores muito equilibrados. Sim, mas é um esboço do que ele pode usar. Eu acho que agora ele tem alternativas. É que assim, quando não está o garro, não é o time titular, né? O Corinthians é fácil de identificar. Quando não está o garro, não é o time titular. Não, mas hoje o garro sendo titular, o Coronado mostrou que é uma boa opção, que ele estando bem fisicamente, tecnicamente, ele faz diferença. Você tem o Romero no banco, que entra, que entrega gols. Não entrega gol todo jogo, mas é um cara que pode ser decisivo. Aí, Depay, Memphis jogando, o Iroberto saindo do time, o Iroberto na alternativa. Ou seja, o Corinthians hoje tem um elenco. Tem 15, 16, 17 jogadores que podem... Ah, não é o time titular, não é o time reserva. Mas hoje, assim, é um time mesclado, né? Mesclado, time misto. Ontem foi um time misto. É que ontem ele botou os jogadores que não jogaram contra o Botafogo por suspensão. Ele botou, alguns eram titulares, outros eram reserva, o Iuri, por exemplo. Ele não tinha o Bidu, uma lesão. O Bidu estava fora, ele poupou alguns, o garro ele preservou. O Aniel estava fora também, né? Mas hoje ele chega no vestiário do Corinthians, na véspera do jogo, vai conversar com o filho dele auxiliar, ele não vai ter muita... A gente tem que colocar, a gente só tem isso para botar em campo. Hoje não, hoje ele pode debater. E aí, quem que a gente coloca em campo? Hoje ele tem esse... Por isso que eu acho que ele pode pensar jogo a jogo. É, eu... Semifinal da Copa do Brasil, jogo da ida. Digamos que o jogo da ida é no Maracanã. Ele pode jogar de um jeito. Jogo da volta com o Fortaleza, ele pode jogar de um jeito, até de boinense de outro. Pode botar centroavante alto, o Hector, ontem, não sei se não estava inscrito. Não, não foi inscrito, não. Nação americana, ele não está. Ele tem três centroavantes para usar no brasileiro. Quatro, se você contar o Pedro Raul. Mas o Pedro Raul não entra. Tudo bem, ele tem quatro centroavantes. Ontem estava no banco. Até o Romero pode ser jogado. Agora o Pedro Henrique também pode jogar. Para essa reta final de campeonato brasileiro, em que, apesar da evolução do Corinthians, ainda é complicado escapar, ele tem muita opção, cara. Se você comparar as opções que ele tem, na comparação com os outros times que estão brigando lá embaixo, é goleada, assim. É goleada, né? Isaac, só para ficar claro. E o time ontem, assim, o time ontem muito consciente, né? Estou trocando passes. Você olha esse time jogar ontem, não acredita que esse time está no Z4. Bom aproveitamento do Z4. Você não acredita. Não é possível que o time que é capaz de jogar esse futebol esteja a 16 das 26 rodadas do campeonato do Z4. Muito consciente o time. Só para ficar claro, Isaac, o que eu falei da ideia de jogo é o seguinte, você pode trocar as peças. Eu digo você ter uma ideia clara de jogo, né? Claro, um jogo eliminatório, você tem uma vantagem de 2 a 0, você quer poupar para um jogo, uma rodada sequência, que vai ter na sequência do brasileiro. E aí você joga de uma forma num jogo eliminatório para segurar com o resultado na mão e tal. É uma coisa. Mas, por exemplo, ter uma ideia de jogo. Ah, seja ela com três volantes, ou dois volantes, dois meses, enfim, não importa. E você só trocar as peças, beleza. Eu estou falando, o Ramon tem que definir essa questão. Ah, vamos fazer com o Nete 4. Então vamos já com o Nete 4, três volantes. Vou trocar aqui o Carrillo com o Charles, vou trocar o Rayan com o Raninelli, o Alex Santana com o Bidon, não importa. Mas é ter uma ideia de jogo. Claro, para que os atletas consigam assimilar e saibam o que fazer dentro de campo e consigam render o que a gente viu ontem.